Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Marco se separa da Raquel, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Mulheres de Areia, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Virgílio diz para a Andréia convencer o Vanderlei a enganar a Raquel, a dizer para a Raquel que vai se separar da Andréia que vai desmanchar o noivado com ela para ficar com a Raquel, para o Marcos ouvir tudo e a Raquel ser completamente desmascarada. Andréia fala com o Vanderlei e diz que o Virgílio ofereceu dinheiro para o Vanderlei fazer isso. Vanderlei diz que quer a fazenda, Andréia fala com o Virgílio, e o Virgílio diz que tudo bem. Vanderlei liga para a Raquel, marca um encontro em um restaurante com a Raquel e diz que terminou noivado com a Andréia para ficar com a Raquel. Raquel chega no restaurante toda feliz, enquanto o Virgílio entrega o endereço do restaurante para o Marcos e diz que a Raquel está lá com o Vanderlei e que a culpa não é do Vanderlei, que a Raquel que insistiu para marcar em aquele encontro e que não é para o Marcos chegar brigando com o Vanderlei e sim ouvir a conversa da Raquel e do Vanderlei para desmascarar de uma vez por todas a Raquel. Marcos fica completamente nervoso. Enquanto isso no restaurante Raquel está super feliz conversando com o Vanderlei e a Raquel diz, ai meu amor, como que foi, hein? Andréia ficou muito brava. E o Vanderlei diz, ela não estava preparada, né? E a Raquel diz, mas ela devolveu tudo, os presentes, o anel, tudo. E o Vanderlei diz, ela devolveu tudo. E o Vanderlei fica olhando assim para a porta para ver se o Marcos vai chegar logo. E a Raquel está procurando o garçom, ele está ali. E o Vanderlei diz, ah, claro. O Vanderlei pede uma bebida para a Raquel. E a Raquel diz, custou para você entender que a gente nasceu um para o outro, né, Vanderlei? E o Vanderlei diz, ó, bebe, mas não vai exagerar. E nisso, o Marcos entra no restaurante. A Raquel diz, eu estou tão feliz. Sabe por que, Vanderlei? Porque o meu sonho sempre foi ficar com você. E o Marcos está ali, atrás da Raquel, discretamente. Raquel não vê o Marcos. Marcos está ali ouvindo toda a conversa da Raquel e do Vanderlei. E o Vanderlei vê que o Marcos chegou e diz, o teu marido, hein, Raquel? E a Raquel diz, será possível, Vanderlei? Eu estou falando da gente, da vida que a gente vai ter juntos. Eu estou falando que eu estou apaixonada por você. E você vem me falar de Marcos. Coisa chata, Vanderlei. E o Vanderlei diz, é que ele vai pensar que eu roubei você dele. E a Raquel diz, ele não vai pensar nada. Ele não pensa nada, um idiota, sabe? O que mais me irrita nele é aquela falta de fibra, de amor próprio. Poxa! E o Vanderlei diz, mas ele gosta de você pra caramba. E o Marcos chega mais pertinho pra ouvir melhor a conversa deles. E o Vanderlei fica olhando pro Marcos e a Raquel nem imagina que o Marcos está ali atrás dela, ouvindo tudo que ela está dizendo. E a Raquel diz, eu nem acredito que hoje eu vou chegar naquela casa, olhar bem pra cara dele e dizer, acabou. Marcos está ouvindo chocado e arrasado. E a Raquel diz, é, Vanderlei. E eu vou chegar e vou dizer pra ele, acabou mesmo, sabe? Eu vou pegar minhas coisas, vou pra Pontal, esperar o divórcio. Eu só quero ver a cara daquele panaca. E o Vanderlei diz, toma cuidado, não vai se precipitar. E a Raquel diz, ai, eu tô de saco cheio daquela gente, da cara do Marcos. Eu tô louca pra dizer pra ele que acabou, porque eu te amo, Vanderlei. Eu sempre te amei. E que nada vai separar a gente. E o Vanderlei diz, não fala nada pro teu marido, tá? Ao menos por enquanto, Raquel não fala. Marcos sai do restaurante completamente transtornado. Após ouvir tudo e desmascarar completamente, a Raquel Marcos chega em casa e tira todas as roupas da Raquel dos armários e joga dentro das malas. E a Clarita pergunta o que está acontecendo. E o Marcos diz, mãe, eu só quero que a Raquel vá embora daqui, mãe. Eu quero que ela suma da minha vida. Clarita tenta acalmar o Marcos. E o Marcos continua tirando as roupas da Raquel e jogando dentro das malas. E diz, ela vai embora daqui, mãe. Eu mesmo quero expulsar aquela vagabunda da nossa casa. Clarita desbrigaram de novo. E o Marcos diz, não, mãe, ninguém brigou. Sabe onde ela tá agora? Ela tá lá com o Vanderlei. Mas que fique, porque agora acabou. Não quero mais ela. E a Clarita diz, como que você soube disso? E o Marcos diz, o meu pai me contou. Ela não me engana mais, mãe. Eu ouvi, mãe. Eu ouvi tudo que ela falou. Tudo. Clarita tenta acalmar o Marcos. Mas o Marcos está descontrolado, arrasado. Marcos diz, mãe, eu ouvi tudo. Ela não me ama. Ela nunca me amou. Nunca. Ela me chamou de imbecil, palhaço. Pra mim, chega. Mãe, eu não aguento. Mas acabou. Marcos está arrasado. Clarita abraça o Marcos. Raquel chega em casa. Marcos pega a mala da Raquel. As roupas. E joga no meio da sala. E a Raquel diz, que isso, Marcos? O que tá acontecendo, hein? E o Marcos diz, eu quero você fora daqui. Saia da minha casa. A Raquel diz, não vou. Pra onde eu vou, hein? E o Marcos diz, pra onde você quiser, rua. Saia agora daqui. E a Raquel diz, seu jeito de falar, hein? E o Marcos diz, você nunca mais põe os pés nessa casa. Saia daqui agora. E a Raquel que está me expulsando, é? Hein? É isso? E o Marcos continua jogando as roupas da Raquel, assim, no meio da sala. Marcos se aproxima da Raquel. Diz, olha que eu só não quebrei a cara do Wanderlei. Porque a culpa não é dele. A culpa é só você que foi atrás dele. E a Raquel diz, é ele que veio atrás de mim, tá? E o Marcos ameaça dar um tapão na Raquel. A Clarita diz, para, Marcos. Por favor, para. E o Marcos diz, é, você bebeu de novo, né? A Raquel diz, bebi, bebi, bebo e volto. Beber a hora que eu quiser. E o Marcos diz, sai já da minha casa. Não volta aqui nunca mais. E a Raquel diz, que papelão. Sabe o que você tá parecendo? Vendedor de peixe. Depois sou eu, que não tenho classe, não tenho beijo, que gosto de escândalo, hein? Marcos manda a empregada colocar as malas dentro do carro da Raquel. Raquel diz, quer saber? Tudo bem. Você só está antecipando o que ia fazer no final de semana, tá? Só que eu ia me mandar com mais classe, tá? Um jeito da altura, da dignidade da família Assunção. Porque você parece que está morando num cortiço. Marcos diz, por favor, sai daqui. Nisso, a Andréia chega. E a Raquel diz, chegou na hora errada. E o Marcos diz, não podia ter chegado. E melhor momento, Andréia. A gente estava aqui falando do seu ex-noivo, Vanderlei. E a Andréia diz, ex-noivo, por quê? Vanderlei e eu, estamos muito bem. A Raquel diz, mentira. Andréia diz, nós nunca pensamos em terminar. E a Raquel diz, é mentira. O noivado de vocês acabou. E a Andréia diz, claro que não. O Vanderlei almoçou comigo hoje. A Raquel diz, é mentira. Você não almoçou com o Vanderlei. E Andréia diz, você está bêbada. A Raquel diz, você é uma mentirosa. A Andréia diz, telefona para minha mãe e pergunta. E a Raquel diz, vocês desmancharam. E você devolveu até o anel para ele. Hein, como que não terminaram? A Andréia mostra o anel e diz, esse anel. A Raquel rouba o anel da Andréia. Andréia diz, me devolve. Clarita, tira a Andréia da sala. Marcos, olha para a cara da Raquel e diz, eu estou expulsando você da minha casa agora. E vê se pega um táxi, tá? Porque você não tem condições de dirigir. E a Raquel diz, o carro é meu e eu faço o que eu quiser. E sai furiosa. E esse foi o vídeo do dia em que o Marcos se separa da Raquel. O que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí Legenda por Sônia Ruberti